Música É um privilégio estar aqui. Ah, é tudo lindo o que você fala, você não conhece o chefe que eu tenho. Você se lembra quando você tinha 3, 4, 5 anos, quais eram os seus desejos, vontades? Todos nós, sem exceção, todos, temos sonhos, temos medo, coisa que eu não tenho e você não tem. Eu queria realmente convidar vocês para essa reflexão. O que é que move você, o que é que move a mim, o que é que move cada um de nós? Como diria Ayrton Senna, na diversidade, alguns desistem, outros batem recordes. E aí você olha a diversidade e enxerga como um ponto positivo. E aí eu pude entender, de fato, o que era o futuro do pretérito. Nossa, é verdade, faz tempo. A saudade boa, ela te traz alegria, te traz felicidade. É aquela história assim, tipo, você fechou os olhos e começou a lembrar do passado e automaticamente você sorriu. Você está preso ali, você não consegue soltar. Vamos embora. Beijo, beijo. Passa a semana inteira discutindo beijo, mas esquece de viver a própria vida. Você precisa dar um passo. Aquele passo vai te deixar mais perto ou mais longe do seu objetivo. Se você continua fazendo o bolo da mesma forma, no mesmo jeito, no mesmo tempo, como é que você quer que o bolo saia diferente? Vocês acabaram de fazer exatamente o que o mundo inteiro pede para vocês fazerem. E por mais que você e eu estejamos passando por momentos difíceis, sempre há um dia seguinte. Aquele passo vai te deixar mais longe do seu objetivo. Aquele passo vai te deixar mais longe do seu objetivo. Aquele passo vai te deixar mais longe do seu objetivo. Legenda Adriana Zanotto